Oi, eu sou a Borges e este é o canal do Violino. Vamos lá então para mais um vídeo tutorial sobre solfejo, tá certo? Hoje nós vamos fazer o solfejo da música de número 7, Long Long Ago. Então, vamos lá! Nesta música, quando a gente se depara aqui com a partitura, a gente tem algumas informações iniciais. Então, aqui no comecinho, na nossa clave de sol, a gente tem do ladinho aqui três sustenidos. Esses sustenidos, eles equivalem, respectivamente, a nota fá sustenido, a nota dó sustenido e a nota sol sustenido, tá certo? Então, isso indica que nós estamos na tonalidade de lá maior, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado que quando a gente for tocar música, todas essas notinhas fá, nota dó, nota sol, elas, independentemente da altura que elas estiverem na partitura, elas serão sempre sustenido, tá ok? Aqui, na sequência, a gente tem esse símbolo aqui, que é o 4 por 4, que também pode ser representado com este círculo faltando um pedacinho, tá? Que muita gente chama de C também. Bom, então, com isso, nessa fórmula de compasso 4 por 4, eu tenho aqui o tempo das minhas figuras que vão aparecer. Então, eu vou ter a semínima valendo um tempo, eu tenho a minha colcheia valendo meio tempo e eu tenho a minha mínima valendo dois tempos, ok? Aqui, neste compasso, a gente tem uma figura musical de silêncio, essa daqui. Essa daqui, ela é a pausa da mínima. Então, significa que a gente tem que ficar dois tempos em silêncio, ok? Bom, então, vamos lá sofejar isso daqui. 1, 2, 3, 4. Lá, 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 si, do, do, re, mi, fa, mi, do, mi, re, do, si, re, do, si, la. Pausa, pausa. Mi, re, do, si, do, si, do, do, re, mi, fa, mi, do, mi, re, do, si, do, si, la. Olha, pausa de novo. Então, este foi o solfejo da música de número 7, do método Suzuki para violino volume 1. A música se chama Long Long Ago ou Há muito, muito tempo, tá certo? Então, pratiquem bastante. De preferência, depois, quando vocês já estiverem um pouco mais seguros no solfejo devagarinho, coloca o áudio do Suzuki lá, que vocês encontram no YouTube, no Spotify, no YouTube Music, tá certo? Na plataforma que você quiser e tente cantar junto. É muito importante, antes da gente começar a tocar, a gente ter essa referência bem clara da música, do som que a gente tem que emitir com o violino, tá bom? Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!